Há alguns meses atrás, compôs uma música especial, não foi? Pra Luziano, sua esposa, e pra Isabel, a minha, não foi? Lá no Rádio Sem Porta. A música se chama Mel e Luz, e hoje eu tô tendo aqui a honra de cantar ao seu lado, que sou teu fã. Parabéns pelos 50, tá? Obrigado, meu poeta, obrigado. Que venham mais 150 anos de muita saúde, muita paz, e estamos juntos sempre nessa caminhada. Se Deus quiser. Vamos embora. Vamos embora. Mel e Luz é o nome da canção, Nonato e Fernandes. Valeu, meu poeta. Vamos embora. Eita, coração! Olha os 50 do poeta! Olhando a lua, lembrei de nós dois A poesia na forma de luz Como uma história que o amor traduz Quem lhe fez antes, me criou depois Não foi tão fácil conquistar você Valeu a pena o amor e a luta Bate tão forte que até surdo escuta Nasce tão claro que até cego vê Eu sou seu sol e você minha lua Viver distante de você não posso Se for somar que o nosso amor é muito Falta tão pouco pro mundo ser nosso Amor é pleno de mel e de luz Que Deus comece e que nada termina A diferença da luz e do mel Uma doce e que a outra ilumina Amor é pleno de mel e de luz Que Deus comece e que nada termina A diferença da luz e do mel Uma doce e que a outra ilumina Olhando a lua lembrei de nós dois A poesia na forma de luz Como uma história que o amor traduz Quem lhe fez antes, me criou depois Não foi tão fácil conquistar você Valeu a pena o amor e a luta Bate tão forte que até surdo escuta Nasce tão claro que até cego vê Eu sou seu sol e você minha lua Viver distante de você não posso Se for somar que o nosso amor é muito Falta tão pouco pro mundo ser nosso O amor é pleno de mel e de luz Que Deus comece e que nada termina A diferença da luz e do mel Uma doce e que a outra ilumina O amor é pleno de mel e de luz Que Deus comece e que nada termina A diferença da luz e do mel Uma doce e que a outra ilumina O amor é pleno de mel e de luz Que Deus comece e que nada termina A diferença da luz e do mel Uma doce e que a outra ilumina O amor é pleno de mel e de luz Que Deus comece e que nada termina A diferença da luz e do mel Uma doce e que a outra ilumina Obrigado meu poeta Eu que agradeço meu poeta Tamo junto Misturado Linda Mel e luz Disponível Disponível em todas as plataformas digitais E no nosso canal no Youtube Nonato Neto Poeta